Estrada da Vida Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Seu amor ainda é tudo Muito prazer em revela Você está bonita Muito é grande, mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que é no seu telefone Aí, agora! É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Eu sou eu Você Você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Fãs e ídolos juntos no palco do Hora do Faro